Oi, pessoal! Último dia do ano. Estou aqui na minha rua e vou fazer com vocês o caminho para a praia. Vou dar um tibum. Hoje é dia 29 de dezembro. A Bahia já está lotada. Bora lá que eu vou levar vocês pela trilha. Saindo da minha rua, eu viro aqui nesta primeira trilhinha. E bora que bora. Pessoal, choveu ontem. Não chuvona, chuva de calor. Mas como estava tudo muito seco, o clima hoje está quente. Mas está, sabe, não está aquela secura total. Então eu já resolvi andar no sol mesmo. Sol de 11 horas da manhã. Eu quero ir dar um tibum e voltar antes de meio-dia. Para já dar aquela torrada, sabe? Para não chegar sudestino falando que não parece que a gente mora na Bahia. Então já saí aqui que nem turista, no sol quente, em direção ao mar. Que nem mineiro quando chega na Bahia. Pois é, já estou nessa vibe. Vibe de férias, vibe quero ver o mar de qualquer jeito. A diferença é que eu estou na minha casa. Vamos dar trilha nessa rua. Para lá a gente vai para a casa dos meus amigos. E agora a gente vai aqui para entrar na reserva. Onde a gente vai fazer a trilha. Viramos. E agora vamos entrar na área da reserva. Pessoal, é a partir daqui que a magia acontece. Já trouxe aqui vocês várias vezes. Onde eu passei com os cachorrinhos. Onde a gente salvou o fogo. Viemos apagar fogo aqui. Que já pegou. Já mostrei para vocês também quando estava muito seco. Um pouco antes do fogo. Parecendo que eu estava prevendo que ia acontecer alguma coisa. Agora vocês podem ver já não está mais tão seco. Mas por que a magia acontece aqui? A minha cidade é bem vazia. De praias bem vazias. Mas nós estamos hoje num dos dias mais agitados do ano. Que vai perder agora só para o dia primeiro. Vai encher, 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 encher. Dia primeiro lotado. Então, por agora. Se eu tivesse que ir. Eu moro mais ou menos dois quilômetros da praia. Se eu tivesse que fazer pela rua. Eu ia ver um monte de gente. Eu nem ia poder estar andando assim como eu estou. Cachorrinho, nem pensar. E por aqui. Gente. Se eu quiser ir daqui para a praia. Agora fazendo top less. Enquanto se eu estivesse na minha fazenda. Beira-mar. Está de boas. Então. Eu gosto de vir por essa trilha. Não é uma trilha que dá para passar sempre. Tá? Tem vezes que a água está mais cheia. E não dá para passar. Mas. Enquanto dá para passar. Está maravilhoso. Eu vou para a praia aqui sem ver ninguém. E vocês vão ver ainda. Eu vou chegar na praia. A praia que aqui sai. Nem é para ser. Ah. Aqui não tem praia feia. Mas uma praia também que tenha muita gente. Ou que seja a praia da cidade. Você já sai numa das praias mais lindas. Porque é uma das poucas praias. No Brasil. que tem Mata Atlântica até a beirada do mar. Infelizmente. Eles transformaram essa reserva num condomínio. cercaram. Eu fico até de olho. Pra ver. Já iniciaram o desmatamento. Mas é uma das poucas reservas de Mata Atlântica. Que nem é primária. Mas. Talvez aí terciária. Que a gente tem. Que chegam até a beira mar. No Brasil. E é muito triste que agora ela seja. Está lá escrito um condomínio. Mas. A gente passa pela trilhinha. E. No meio da Mata Atlântica. Então pode estar esse sol. Que for. Que está de boa ali no meio da mata. É o que você fica pensando. Imagina antigamente isso tudo aqui. Floresta gente. Floresta. Sabe. Não tinha esse calor torrando a nossa pele. Diz aí. Que 2024. Vai vir uma pandemia relacionada à pele. O que faz muito sentido. Visto que nós estamos sob efeito. Do nosso astro rei. Que não para de esquentar. E. A gente. Que foi feito inteligente. Para que a gente pudesse. Conseguir. Preparar o planeta Terra. Para quando. Acontecesse esses eventos. Astronômicos. A gente só. Dependou aí. O planeta. Então a gente está cada vez. Menos preparado. Para enfrentar. Qualquer evento aí. Universal. Que venha acontecer. Então. É aquilo né gente. Vamos nos preparar. A gente deveria se preocupar com coisas que a gente pode resolver. Não com as coisas que a gente não pode. Então vamos. Em 2024. Eu coloquei uma meta para mim. Sabe. De. Que eu nem falei no vídeo de metas. Mas é porque é uma meta muito interna. É. Falando o seguinte. Eu quero lutar menos contra o mal. E fazer mais o bem. Eu já canalizei muito a minha energia. Em criar estratégias contra o mal. Em. Saber onde o mal está. E criar uma estratégia. Para que aquilo não se aproximasse. E. Sim. Foi muito importante na minha trajetória. Na minha maturidade. Na minha construção de discernimento. Do que o meu ser. Considera certo e errado. Considera bem e mal. Que eu acho que isso é particular. Vai aí. Você com você mesmo. Quem é o outro para julgar. Então. Eu. Eu também fui descobrindo. Para mim mesma. O que era isso. E essas experiências foram importantes. Porém. Agora. Eu não me considero. É. Um Deus. Não. Pelo contrário. Cada hora eu me deparo com maiores desafios. Cada vez eu tomo mais consciência. Dos meus defeitos. E vejo que eu estou longe. Ainda. O que me deixa. Motivada. Porque a caminhada vai ser longa. Mas. É. Eu. O árvore abençoada. Ó. Uma árvore. Gente. Já dá um conforto. Por que que a gente destrói tanto. Bora cair no deserto de novo. Então. Gente. Voltando. Eu quero lutar menos contra o mal. E fazer mais o bem. Eu senti também. Que alguns momentos. Desses que eu estava aprendendo. Que eu precisei de lidar com certas situações. Eu apaguei um pouco o meu brilho. Até para não atrair o mal. Uma estratégia. Também. Mas agora eu considero que eu cheguei numa fase. Que eu preciso. Estou fazendo uma oração diariamente. Eu falei isso com vocês. Que eu coloco os meus pensamentos. Os meus sentimentos. E as minhas ações. Na mão de Deus. E do plano de Deus. E que eu seja a luz. E que eu não tenha vergonha de ser a luz. Que quando me olhem. Tenham certeza. De eu estar conectada. A fonte. Da infinita luz. Do infinito amor. Da infinita abundância. Que eu seja. De me ver. Eu seja um testemunho. Do poder de Deus. Então. Eu estou firmando esse compromisso com Deus. Todos os dias. Quando eu acordo. E. Eu agora quero brilhar minha luz. Quero realmente. Que Deus me dê energia. Ideias. Sabe. Motivações. Condições. Parcerias. Tá. Nós vamos ter que passar aqui. Porque colocaram isso aqui. Por causa do cavalo. Estava aberto. Mas no dia do fogo. O cavalo arremotou. Então. Vou passar aqui. Para continuar falando com vocês. Bora. Então gente. Em 2023. Eu quero. Em 2024. Eu quero fazer o bem. Eu quero ser luz. Muita luz. Inclusive. Nas minhas relações mais conflituosas. Inclusive. Nas coisas que mais me tiram a paz. Ó. É aqui que enche. Tá vendo? Tava sequinho. Agora com a chuva de ontem. Já coisou um pouco. Eu vou tentar passar. Na pinguele. Pera aí. Eu vou passar aqui. E não vou filmar. Porque eu não quero correr o risco de além de cair. Molhar meu telefone. Pronto. Travessia concluída. Com sucesso. Vamos passar para lá. Caminhar até lá. E vai chegar. Bora. Então é isso. Voltando. Aqui ó. Onde eu acabei de mostrar para vocês. Eu quero ser luz. Eu quero. Fazer projetos. Ajudar em projetos. Colocar mesmo. Os meus maiores talentos. Para realizar. Coisas assim. Do plano de Deus. E não quero ter vergonha de brilhar. Não quero. Se algo me faz mal. Que eu perdoe logo. Se algo. Não bateu bem. Que eu transmute. Que nem chegue a mim. Que não encontre. Vibração parecida em mim. Então eu nem tenho que me defender. Eu já estou. Defendida. Eu estou bem nessa vibe. Claro que isso é um caminho a ser trilhado. Mas. Falar que você quer isso. Pedir isso. Ao Céus. Hoje. Penúltimo dia do ano. Aqui. Eu no coração da Bahia. No litoral do Brasil. Sem ninguém do meu lado. Eu nem sei mais o que é possível. O que mais é possível. Vida me surpreenda. Mesmo. Bora. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Então pessoal. Aqui é uma reserva. Porque é um brejo. Que dá para mata. Está vendo? E. Fica no meio. Assim. Da cidade. Então. Tem bairros. Assim. Que contorna. Mas isso aqui. Tem uma importância ambiental gigantesca. É isso que contém as águas. Quando a. Chuva vem. É isso que contém o fogo. Quando a seca veio. Então. É um lugar de passagem dos antigos. Que conecta todos os lugares. E de muita importância. Ecológica. Ali. A mata queimou inteira. Gente. Isso aqui já é a mata se recuperando. Mas vocês vão ver como ela queimou. Eu já mostrei em outros vídeos aqui. Queimou tudo. E só não queimou mais. Porque o brejo. Conteve. Ali. Os naias também. Mas olha. É muita areia. Se for tudo desmatado. É muito quente. Aqui eu já estou num calor. Que vocês não estão acreditando. É porque eu sou acostumada. E porque ainda não deu. Tipo. Duas horas da tarde. São onze e pouco. Mas assim. É um calor de uma hora da tarde. Sol. Apino. Tá. Os cachorrinhos nem conseguem andar. Eu trouxe eles outro dia. Eles ficaram chorando. Queimaram a pata. Eu fui bem prudente. Então aqui. Vamos nesse caminho. Já já. Estamos chegando na praia. Aqui a gente está chegando. No fundo do bairrinho. Chegar naquele monte lá. Seria o mais perto da minha casa. Só que tem a mata. Nesse monte. Aí tem uma mata ali. E um brejo que nem esse. Que fica ruim de passar. Ali também é facinho de chegar. Mas aí tem esse brejão. Então tem que vir contornando. E aqui já tem um bairrinho. Só que a gente não passa por ele. A gente quebra pra cá. Entrei nessa trilha. E já estou saindo aqui. Na estrada. Tem um portãozinho bem ali. Tomara que não tenha cavalo. Bora lá. Abrir esse portãozinho. E sair na estrada. Olha pessoal. Que imagem. Já saímos na estrada. Agora eu vou entrar aqui. Psyu. E vamos chegar. Tem uma trilha ali. Ali está a mata. Que eu falei pra vocês. E nós vamos passar na lateralzinha da mata. E bora que bora. Eita que olha como é que está essa obra aqui. Cavaram aqui a piscina. Chegou um montão de areia. E aqui é a mata que eu falei com vocês. Aqui era a mata até aqui. Já desmataram uma estrada até ali. E falaram que é um condomínio. Então vamos ver. Aqui ó. Entrando. Na trilhinha. Olha como já foi desmatado. Gente. Até lá. Está vendo? E aqui mata atlântica. Dos poucos resquícios de mata atlântica do Brasil. Quando eu mudei pra cá não tinha essa cerca. E eles falavam que aqui era uma reserva. Mas está aí ó. Reserva. Agora aqui é uma reserva. Mas daqui a pouco alguém fala também que não é. Mas é isso. Ficamos com esse trecho aqui. De mata pra praia. Que é muito abençoado. Agora com esse tanto de cerca. Os encantados começam a querer ir embora. Mas eu sei. Que alguns resistem aqui. Ó. Nessa mata. Visto. Que essa praia do Corumbau. É na verdade onde os portugueses chegaram. Na Barra do Caí. Que é a seis quilômetros daqui. Então foi por essa praia que eles ficaram. Por essa praia que teve o primeiro contato. Então muitos indígenas viviam aqui. Viviam da pesca. O povo pataxó. O povo do mar. Aqui as privatizações que acontecem do nada. Na área da marinha. E aqui ó. Vamos chegar na praia. Olha como é mata aqui gente. É mata bruta. Tá? Agora é aquela hora. Que todos os dias da minha vida. Eu nunca vou me acostumar. Que eu respiro fundo. E vejo o mar. Uuuuh. Ó uma palhocinha nova. Gente, olha a cor desse mar. O negócio tá uma coisa impressionante. Tá lotado. Olha como tá cheio. Corumbau. Tadíssimo. Gente, vocês já viram aqui comigo? Várias vezes não tem ninguém. Olha como tá cheio. Muito, muito, muito lotado. Pro Corumbau, gente. Gente, isso aqui é muito, muito, muito cheio. Vocês não tem noção. Pessoal, cenas fortes do Corumbau lotado. Olha quanta gente lá no fundo. Quem já viu o Corumbau assim? Uns cinco anos de Corumbau eu nunca vi. Ó. O Corumbau tá igual o Rio de Janeiro. Ó. Caraca. Muito, 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 muito cheio. Bora dar um menudo. Marca maravilhíssimo. Uuuuh. Gente, já dei meu tibum. Já tô de volta. Pra mim a praia tava lotada. Eu nunca vi a praia tão cheia. Juro pra vocês. Desde quando eu mudei. Depois teve pandemia. E talvez as coisas não tinham normalizado. E também porque a cidade cresceu nesse período de pandemia. Mas menina, babado. Cheio, cheio, cheio. Vocês viram ir, né? Comparado com qualquer praia no Brasil nessa época do ano. Um paraíso. Mas pra gente que vem aqui e costuma não ver ninguém. Tá lotado. Pra vocês terem uma noção. Então já tô aqui saindo daquela trilhinha. E tô voltando pra casa. Eu gastei no rolê inteiro até agora. 40 minutos. Vocês têm noção? 40 minutos eu cheguei. Tomei o meu tibum ali de uns 5 minutinhos no mar. E agora já tô voltando. E vou voltar assim mesmo, ó. Verãozão. O povo achou que eu sou turista. E da estrada pra lá. Eu tô sozinha mesmo. Então já era. Bora que bora. Gente, poder ir embora pra casa de biquíni. Que privilégio. Ó. ir pra praia. Quase um pé na areia pra mim. Sinceramente. Ninguém. Nadie. Nadie. Voltando agora pra casa. Quando chegar eu vou falar quanto tempo que eu gastei no passeio inteiro. Vocês já viram tudo por aqui. Foi só pra dar um hello mesmo que eu tô aqui tirando onda de biquíni. Porque não tem ninguém nesse caminho secreto. Iu. Gente. Acabou que eu não falei com vocês quanto tempo que deu, né? Pois é. Mas foi isso. Em algumas horas do vídeo eu falei. Hoje é dia 30 de dezembro. Já tô aqui com o cachorrinho. Chegou o meu amigo DJ que vai tocar na nossa festinha de Réveillon. Então lá em casa já está também com clima de férias. E é isso. Eu espero que você também esteja aí se preparando para 2024. Tá bom? Vou deixar um bônus com os videozinhos que eu fiz ontem com a Druida. Bonitinho demais. Tchau. 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 Druida? Enca. Tchau. Tchau. Oi. Muita. Tchau.